Música Além de eu já vou, quando eu aceito Pra minha dor, pra minha dor O sol é pra nós, o prazer é levar Caminhando, pra minha vida Caminhando, caminhando Para a vida, onde está Jesus? Caminhando, caminhando É a bondividade de Jesus Eu quero pecadores comigo levar Caminhando, caminhando E quem só possam eles, só fazem trocar Caminhando, pra minha vida Caminhando, caminhando Para a vida, onde está Jesus? Caminhando, caminhando É a bondividade de Jesus Com Cristo meu Senhor Para sempre estar Caminhando, caminhando Seu nome eternamente Caminhando, caminhando Caminhando, caminhando Para elevar onde está Jesus Caminhando, caminhando É a mão de vida de Jesus Amém Onde é que eu amei E perdido, amei Onde, onde, o meu Salvador Mas a glória desceu E seu sangue perdeu O Salvador, o meu pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Que eu tremer, vencer Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Onde os olhos abri E o de salvo me alegre em sua luz Nem ouvi a falar Dessa graça sim caro Que nos deu o Salvador em Jesus Mas eu surto, meu filho Com perder, me não quis Ao Senhor que morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Que eu tremer, vencer Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Onde os olhos abri E o de salvo me alegre em sua luz Mas um dia senti Meu pecado imprimi Dentro das bênçãos E o de salvo me alegre em sua luz E o de salvo me alegre em sua luz E o de salvo me alegre em sua luz Foi ali pela fé Foi ali pela fé Onde os olhos abri Onde os olhos abri E o de salvo me alegre em sua luz Onde os olhos abri Onde os olhos abri Agradecemos também ao grupo de cantores da comunidade São Salvador de Picada Carlos. Agradecemos a todos que vieram cantar e louvar a Deus, a todos que assistiram o culto, também ao Márcio Benen pela transmissão do culto, e assim vem também o ensinamento...